Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola, desse para você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque, mais uma bola para frente. Olha o perigo aí. De vez em quando ele arrisca de longe. Faz a bola esticada. Marcou a falta, está certo o juiz. Olha que boa troca de passes, olha. A torcida gostou da trama. Bate para frente. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada, não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Deu o bote e tomou a falta. É uma chance boa. E ganha o arremesso lateral. Busca no meio, faz o lançamento longo. Vai na base do lançamento. Bola foi boa. Chegou perigosamente. Para fora. Perde a chance do jogo. Alteração feita. Foi boa a bola, hein? Até dá para chutar no gol. Dá até para bater no gol. Limpou. Bateu. Bateu para fora. E o árbitro apita. Bateu para fora. Batau para fora. Batau para fora. dyo para fora. Obrigado.